Fala galerinha Planeta Bill, tudo bem aí com vocês? Pessoal de todo o Brasil vestibulando, batalhador, grande abraço aí para pessoal de todas as regiões do Brasil, um especial beijo para os alunos do colégio Augusto Laranja, para os alunos do colégio Agostiniano Mendeu. Mas tá bom, qual que vai ser o tema de hoje? Um tema super importante, um tema talvez um dos mais cobrados aí no vestibular que é a meiose. Naquela videoaula a gente já viu a mitose, né? E nessa aula de hoje vamos falar da meiose, que é um outro tipo de divisão celular, uma divisão celular muito particular. Então vamos lá. Bom, então a primeira coisa é o conceito, né? Qual que é o conceito de meiose, né? Meiose é o seguinte, é quando você tem uma célula 2N diploide e ela, né, a partir de um sucessivo, digamos assim, eventos, né? Que envolve o comportamento dos cromossomos, do núcleo, das organelas, nós vamos ter lá como produto final quatro células haploides. Então é isso que é o conceito. É quando eu tenho uma célula mãe, 2N, né? Que gera quatro células filhas haploides, não é? Então tá bom. Nos animais, o que serão essas células filhas, essas células haploides, né? Essas células haploides nos animais são futuros gametas. São as células que vão originar os futuros óvulos, os futuros espermatozoides. Se você chegar assim e perguntar, ah, quer dizer, então que a meiose ela tem a ver com reprodução, claro? A meiose, ela tem a ver com reprodução sexuada, né? Os animais, por exemplo, produzem os seus gametas por intermédio da meiose. Repara, inclusive, que a meiose, né? Ela é dividida, digamos, em duas partes. Você tem a primeira parte da meiose, muitas vezes conhecida como meiose 1, ou primeira divisão da meiose, em que essa célula 2N já origina duas células N haploides. Já cai pela metade, reduz pela metade o número de cromossomos, haploidia. Tá bom, mas ainda não terminou. Por quê? Porque cada célula haploide gerada vai realizar a segunda parte da meiose, a meiose 2, né? Ou a segunda divisão da meiose. E a partir de cada uma dessas células aqui, nós teremos mais duas, né? Então, essa célula aqui vai fazer a meiose 2, vai gerar mais duas células haploides. Essa outra célula aqui também vai realizar a meiose 2 e vai gerar mais duas células haploides, né? Produto final, quatro células haploides. Bom, fazendo aí um parênteses, por exemplo, fazendo aí uma comparação com a mitose. Mitose era diferente. Mitose tinha uma célula, mãe, que se dividia em duas células filhas. Essa talvez seja a diferença gritante que tem entre mitose e meiose. Produto final da mitose, duas células geneticamente iguais com a mesma haploidia. Uma célula 2N, realiza mitose, gera duas células 2N. Certinho? Tá bom. No caso da meiose, meiose, uma célula mãe 2N, faz sucessivos eventos, meiose 1, meiose 2, final da história, produz quatro células filhas com metade do número de cromossomos, ou seja, células haploides. Bom, professor, quer dizer que se uma célula humana fizer meiose, a célula humana é 2N igual a 46. Se ela fizer a meiose, então ela vai produzir quatro células haploides, N igual a 23? Sim, sim, sim. Ah, então se eu tiver lá um animal, né? Como o glorioso cavalo, que é 2N igual a 64. Se o cavalo é 2N igual a 64, se ele fizer a meiose, ele vai produzir quatro gametas, N igual a 32? Exatamente, né? Tá bom. Bom, professor, nos seres vivos, a meiose destina-se apenas e tão somente à produção de gametas? Nananina não. Isso é nos animais. Nos animais, por exemplo, também em outros seres vivos, mas basicamente nos animais, a meiose é gamética, né? Nos vegetais, não. Nos vegetais, a meiose, ela tem uma outra finalidade. Os vegetais, quando realizam meiose, eles produzem esporos. Ou seja, nos vegetais, essas células haploides aqui são futuros esporos. Por isso que a gente fala que nos vegetais a meiose é espórica. Certo ou não? Então, beleza, mas vale a pena ampliar nossos conceitos sobre meiose. Por quê? Não podemos esquecer que antes da meiose, né, existe um período chamado do quê? De intérfase. Ah, mas professor, eu pensei que a intérfase fosse um período do ciclo celular que antecedia apenas a mitose. Não, não, não. A intérfase também antecede a meiose. Em outras palavras, antes de a célula realizar meiose, ela passa por um período de transformação importante, que é a intérfase, né? Você lembra o que acontece lá na intérfase? Vamos pegar aqui os cromossomos homólogos. Você lembra, né, as células haploides, elas apresentam duas cópias cromossômicas, um de origem materna, outro de origem paterna. Por exemplo, nesse desenho aqui, estamos no comecinho da intérfase, estamos lá no G1 da intérfase ainda, os cromossomos ainda não se duplicaram, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um cromossomo simples de origem materna, um cromossomo simples de origem paterna, são cromossomos semelhantes, com a mesma posição do centrômero, geneticamente semelhantes, com o mesmo tamanho, o mesmo tipo, né? Só que um veio do pai, outro veio da mãe, portanto, nós temos aí um par de cromossomos homólogos simples, isso no G1. No S, você lembra o que acontece? Você lembra? Quem lembra o que acontece no período S? Ah, a duplicação do DNA! Isso, parabéns! Vai ter a duplicação do DNA no período S, vai ganhar uma valinha de ursinho, tosse a sua valinha de ursinho aí, pega pra você... Então, tá bom, tá. Após o período S, entra no período G2. Acabou o período G2, né, e ingressa na meiose, como é que vão estar os cromossomos homólogos? Exatamente, duplicados. Bom, na espécie humana, a gente sabe que é 2N igual a 46, ou seja, nós temos 46 cromossomos ao todo, ou 23 pares e cromossomos homólogos, que é o cariótipo feminino, que é o cariótipo masculino, par número 1, par número 2, par número 3. Quando a gente fala par, par de cromossomos homólogos. Pode ser, esse par de cromossomos homólogos pode estar representando qualquer um desses pares aqui, né? Tem um cromossomo 1 que veio da mamãe, um cromossomo 1 que veio do papai, um cromossomo 2 que veio da mamãe, um cromossomo 2 que veio do papai, e assim por diante. Um cromossomo 21 que veio do papai, um cromossomo número 21 que veio da mamãe, ou seja, isso vale para o homem, aqui está o cariótipo masculino, né? E aqui está o cariótipo feminino, 23 pares e cromossomos, 23 pares e cromossomos, está aqui o par, tá bom. E daí? E daí que na meiose existem eventos que são exclusivos. Um desses eventos exclusivos é exatamente o pareamento de cromossomos homólogos, né? Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais a meiose, né? E lá na prófase 1 começa o emparelhamento dos cromossomos homólogos, tá bom. Quando chega, por exemplo, lá na anáfase 1, vai acontecer um outro evento bastante marcante e bastante exclusivo da meiose, que é a separação dos cromossomos homólogos. Ou seja, como resultado aqui da meiose 1, eu vou ter duas células haploides, né? E cada uma dessas células haploides já vai carregar o quê? Já vai carregar um representante do par de homólogos. Então, por exemplo, pegando aqui o par, posso pegar qualquer par, né? Mas eu vou pegar aqui o par número 1. Então, por exemplo, o que acontece com esse par número 1 durante a meiose? Um dos cromossomos 1 vai para essa célula da esquerda, o outro cromossomo 1 vai para a célula da direita, mas isso vale para qualquer par. Não é? Se eu pegar aqui, por exemplo, outro par aí qualquer, por exemplo, aqui o par número 4, beleza. Então, durante a meiose, na primeira divisão da meiose, há a separação desses cromossomos homólogos. Então, um representante número 4 vai para a célula da esquerda, um representante número 4 vai para a célula da direita. Ou seja, na meiose 1, ela é marcada pelo emparelhamento dos cromossomos homólogos e depois a separação desses cromossomos homólogos. Certo? Mas acabou ainda não. Por quê? Porque vem a meiose 2. Na meiose 2, a gente não vai ter mais o pareamento dos cromossomos homólogos, mesmo porque eles já estão separados. Mas vai ter o quê? A separação das cromátides irmãs. Repara que as células resultantes da meiose 1, elas apresentam ainda cromossomos duplicados. Está certo que pela metade já são células haploides, mas os cromossomos estão duplicados. Se fosse uma célula humana, aqui essa célula seria 2N igual a 46, essa célula seria N igual a 23, e aqui também N igual a 23, só que N igual a 23 cromossomos duplicados. Aqui também, N igual a 23 cromossomos duplicados. Na meiose 2, especialmente na anáfase 2, isso a gente vai ver daqui a pouco, tem a separação de quem? Das cromátides irmãs. Então, a cromátide irmã, essa cromátide aqui, esse bracinho desse cromossomo rosinha, vem para esta célula. Essa outra cromátide, para essa outra célula. Vale lá para o azulzinho também. Essa outra cromátide azulzinha, para esta célula. Essa outra cromátide azulzinha, para outra célula. Ou seja, no finalzinho de tudo, como produto final da meiose, nós temos aqui, por exemplo, células haploides carregando cromossomos simples. Se fossem células humanas, por exemplo, espermatozoides, óvulos, gametas, né? Essa célula seria N igual a 23 cromossomos simples, N igual a 23 cromossomos simples, N igual a 23 cromossomos simples, e N igual a 23 cromossomos simples, certinho? Mas espera aí, a gente ainda não terminou esse bloco aí, que a gente está dando conceitos gerais. E se o cara meter uma genética aí? Como assim meter uma genética aí? Tá bom, muitas vezes, os exercícios de vestibular, eles gostam de compatibilizar os ensinamentos da genética mendeliana com a meiose, porque tem tudo a ver, né? Quer ver um exemplo? Digamos que eu tenha, por exemplo, um indivíduo que tenha o genótipo heterozigoto azão-azinho, certo ou não? Então, lembrando, isso aí já é um conceito básico de genética, né? Quando a gente fala que o indivíduo, ele tem um par de alelos azão-azinho, a gente está se referindo ao quê? Principalmente aos cromossomos na fase ainda de intérfase, na G1, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um azão, esse alelo azão, ele está localizado no cromossomo, o azinho também, o outro alelo, né? Esse azinho, ele está localizado no outro cromossomo, mas repara que o azão e o azinho, eles estão na mesma posição do cromossomo, no mesmo locus, no mesmo locus gênico, né? Então, tá bom. Então, nesse locus gênico, na mesma posição, no par de cromossomos homólogos, eu tenho aqui um azão e um azinho. Então, você não pode, por exemplo, se eu fosse desenhar, por exemplo, você não poderia colocar o azão aqui em cima e o azinho aqui embaixo. Eles têm que estar na mesma posição. Certo? Tá bom. Só que aí, também detalhe, o cromossomo está simples e está lá no G1 da intérfase. Tá bom, mas o que acontece quando acabar a intérfase? O cromossomo está duplicado e o gene também. Olha como ficou o cromossomo. Duplicado. O cromossomo duplicado, né? Então, esse par de homólogos agora está duplicado. Não esqueça que os alelos também vão estar duplicados. Então, por exemplo, se nesse rosinha simples tem um único azão, portanto, nesse cromossomo duplicado rosinha, em uma cromátide vai existir um azão, na outra cromátide, outro azão. Isso vale também lá para o cromossomo azul. Se nesse cromossomo simples tem um gene azinho, legal. Depois que ele estiver duplicado, o azinho duplica também. Então, você vai ter um azinho numa cromátide, o outro azinho na outra cromátide. Tá bom, mas ao longo da meiose, esses alelos se separam. Afinal de contas, os homólogos se separam. Ou seja, os alelos também vão se separar. Então, num primeiro momento, por exemplo, aqui as duas cromátides carregando o azão vai para uma célula, as duas cromátides carregando o azinho vão para outra célula. Tá bom, mas na meiose 2, o que acontece na meiose 2? A separação das cromátides. Então, essa cromátide azão vai para uma das células resultantes finais. O outro azão vai para outra célula. Vale também para o lado azul. Um azinho vai para uma célula. O outro azinho vai para outra célula. Resultado, se isso aí for um animal, 50% dos seus gametas carregam o alelo azão, 50% dos seus gametas carregam o alelo azinho. Certo? Agora, para quem está ligadaço na genética, que lei de Mendel é essa? É a primeira lei. Exatamente, mais um ursinho para você aqui. Está um ursinho, agora um vermelhinho de morango, uma delícia. Se você falou que isso aí é a primeira lei de Mendel, você acertou. O que diz a primeira lei de Mendel? O conceito básico da primeira lei de Mendel? Os alelos se separam na formação dos gametas. É exatamente isso. Os alelos se separam na formação dos gametas. Ou seja, os alelos se separam na meiose. Certinho? Outro conceito importante. Opa, parem as máquinas para tudo. Por quê? Porque agora, talvez, entraremos nos eventos mais marcantes e exclusivos da meiose. Só na meiose acontece isso daqui. Duas coisas estão acontecendo aí que são importantes, que não existem na mitose, mas é muito comum na meiose, e que gera a variabilidade genética. Primeira coisa, aquilo que já falamos. O que é isso? O pareamento dos cromossomos homólogos. Isso é um evento marcante da meiose. Ou seja, o cromossomo do papai e o cromossomo da mamãe vão ficar emparelhados lado a lado. Vamos estar mostrando essa figurinha aqui. Legal. Outro evento marcante, super importante para a evolução e para os seres vivos. O que é exatamente o que a gente está vendo aqui? Ah, mas parece que aqui um cromossomo está trocando de pedacinho com outro cromossomo. Exatamente. Isso aí tem o nome. Qual que é o nome disso? Crossing over. Ou permutação. O que é o crossing over? É a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Por exemplo, aquele roxinho está trocando lá na partinha de baixo aqui, um pedacinho com laranjinha. Então, no início do crossing over, primeiro, a parte das cromátides podem ficar ligadas. E no finalzinho, e no final do crossing over, após essa ligação que tem, vai ter o quê? Vai ter a troca final entre pedacinhos. Então, você viu que, por exemplo, um roxinho ficou com um pedacinho do laranja e o laranja ficou com um pedacinho do roxinho. Não significa que o crossing over aconteça apenas nessa posição desse desenho. O crossing over pode acontecer em outras regiões ali do cromossomo. Mais em cima, mais no meio, mais embaixo. Em diversas posições pode ter mais de um crossing over. Pode ter, por exemplo, no mesmo par de cromossomos homólogos. Pode ter dois, três crossing over. Então, tá bom. Tá, mas por que isso é importante? Porque isso gera variabilidade genética. Afinal de contas, como tá mostrando aqui, por exemplo, esse desenho, né? Por exemplo, ó. Lá na prófase 1, tem a ocorrência do crossing over. Eu já adiantei aqui no desenho e já fiz aqui o rosinha trocado em pedaço com o azulzinho nesse desenho, né? Quando separa, ou quando lá na meiose 1, na anáfase 1, tem a separação dos cromossomos homólogos, cada cromossomo homólogo tá indo pra uma célula levando um pedacinho do outro cromossomo. Por exemplo, aqui, ó. O rosinha tá levando um pedacinho do azul e o azul tá levando um pedacinho do rosinha. Quando chegar na meiose 2, vai ter a separação das cromátides, não é isso? Legal. Aí, vamos lá, ó. Uma cromátide toda rosinha vai pra esse gameta. A outra cromátide rosinha com um tequinho do azul foi pra esse gameta. Ali, por exemplo, do outro lado, né? Uma cromátide azul com um tequinho do rosa foi pra esse gameta. E uma cromátide toda azul foi pra esse gameta. Reparou que eu tenho 4 gametas com constituições genéticas diferentes? Ou seja, o que eu quero dizer pra vocês? Que devido ao crossing over, Praticamente, os gametas produzidos pelo mesmo indivíduo, apesar de ser no mesmo indivíduo, são geneticamente diferentes. O espermatozoide que deu origem a você é diferente do espermatozoide que deu origem ao seu irmão. O óvulo que deu origem a você é diferente do óvulo que deu origem ao seu irmão. O papai fabrica espermatozoides com constituições genéticas diferentes. A mamãe produz óvulos com constituições genéticas diferentes. Por conta do quê? Do crossing over. Viu como é importante o crossing over, né? Pra variabilidade, garantir a variabilidade genética da espécie. Bom, agora a gente vai ver detalhes, né? As fases da meiose. Tá bom. Então, como a gente viu, a meiose 1 já acontece o quê? Uma redução do número de cromossomos da ploidia logo de cara. Na meiose 1, uma célula mãe, 2N, origina duas células filha, N. Mas essa meiose 1 é subdividida nas seguintes fases. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E como você tá vendo, a prófase 1 ainda é subdividida em subfases. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Né? Professor, é. Então, quer dizer que essa prófase 1 aí é uma rave, né? Sim. Essa prófase 1, ela é mais longa. E adivinha onde acontece o crossing over? Na prófase 1. A meiose 2 não é uma mitose, mas ela se assemelha a uma mitose, né? Afinal de contas, repara que, por exemplo, aqui, né? A célula resultante da meiose 1 tá gerando duas células filhas com a mesma ploidia. Essa daqui também, né? Essa aqui é a meiose 2. Tá bom. A meiose 2 também é subdividida. Ela é subdividida em prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Enfim, é isso que nós vamos ver agora. Professor, nós vamos ver os detalhes que acontecem lá na prófase 1, na metáfase 1, na anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Ixi! Então, vamos lá. Vamos ver os detalhes. Então, vou pegar como modelo uma célula 2N igual a 4. Isso significa 4 cromossomos. E prófase 1, primeira fase da meiose. A prófase 1 é subdividida em leptóteno. Olha aí uma célula, né? Bom, o que vai acontecer lá na célula durante o nosso glorioso leptóteno? Bom, se a gente tem uma célula 2N igual a 4, então ela tem 4 cromossomos. Detalhe, duplicados, correto? Tá bom. Nós temos, portanto, 2 pares de cromossomos homólogos. Digamos que aqui, por exemplo, o vermelhinho seja pardo-azuzinho, o vermelhinho seja pardo-azuzinho, 2 pares de cromossomos homólogos, mas eles ainda não estão pareados, né? O leptóteno é marcado pela, geralmente, duplicação dos centríolos, a duplicação aqui dos centrossomos, né? O início da formação das fibras do fuso. A carioteca e o nucleolo ainda não se desintegraram, né? E é o início do processo de espiralização, condensação cromossômica. Os cromossomos iniciam o processo de espiralização, mas eles só vão ficar extremamente condensados na próxima fase, que é a metáfase, né? Na metáfase 1. Tá bom. Leptóteno! E agora? Passamos pra quê? Ah, vamos lá pro zigóteno, né? No zigóteno acontece alguma coisa muito, 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 muito importante. O que é isso? O emparelhamento dos cromossomos homólogos, certo? Ou seja, uma coisa exclusiva da meiose. Esse emparelhamento, o pareamento dos cromossomos homólogos, né? Alguns autores, né, chamam esse emparelhamento pelo seguinte nome, né? Olha, tá emparelhado! Portanto, nós temos aqui aquilo que alguns autores chamam de cromossomos bivalentes ou ainda de tetrades. Ou seja, né, existe a formação das tétrades. Olha uma tétrade aqui, olha uma outra tétrade aqui. Cada tétrade é um par de cromossomos homólogos. Por que que tem esse nome tetra? Tetra de quatro... Quatro o quê? Quatro cromátides. Eu tenho um cromossomo duplicado, duas cromátides. Outro cromossomo duplicado, duas cromátides. O total, quatro cromátides. Na verdade, a tétrade é um pareamento de cromossomos homólogos. Certo! Certo! Cabo zigóteno, né? Que é praticamente o emparelhamento dos cromossomos homólogos. E agora vão de paquíteno. Opa! Paquíteno super importante. Por quê? Porque lá que praticamente acontece o glorioso crossing over. Os cromossomos homólogos, eles vão ficar grudados em determinados pontos. Né? E nesses pontos em que eles ficam ligados, grudados, pode acontecer o quê? O início do processo do quê? De permutação, de crossing over. Por exemplo, nesse exemplo, desse desenho, nós colocamos um crossing over nesse par de cromossomos homólogos e na região inferior aqui do cromossomo. Tá vendo? Tá. Bom. E depois do paquíteno, o que vem? O diplóteno. Lá no diplóteno é que a gente vê a consolidação do crossing over, né? O que a gente percebe? A gente percebe aqui, ó, que o azulzinho, né? Numa parte dele, por exemplo, aqui embaixo, ele já tá com um pedacinho do vermelho e o vermelhinho já tá com um pedacinho do azul. Em outras palavras, né? Esse lugar onde tem o ponto de troca e que é muito visível no microscópio, né? A gente chama de quiasma. Os quiasmas, os pontos de troca, passam a ser visíveis quando nós olhamos, por exemplo, o evento pelo microscópio. Certo? Então, tá bom. O professor, e aqui em cima não teve crossing over? Nesse exemplo, não. Né? Mas poderia ter acontecido crossing over, né? Mas aí, nesse exemplo, ele optou por ter um crossing over só naquele par de baixo. Partiu para o próximo evento que é a diacinese, certo? E a diacinese é a última subfase da prófase 1. O que a gente já vai ver? Muita coisa, ó. A gente vai ver a carioteca praticamente se desintegrando. Na verdade, essa desintegração lá já vinha acontecendo, né? Ficou mais proeminente lá no diplóteno, né? Certo? Repara que na diacinese o nucleolo já foi pro brejo, né? O nucleolo é essa bolinha preta aqui, ó, né? Na verdade, o nucleolo também, ao longo do processo, né? Ele também vem sofrendo uma diminuição, uma desintegração. Isso a gente vai ver nitidamente ali na diacinese. E uma outra coisa é o seguinte. Na diacinese, né? Existe também aquilo que a gente chama de terminalização dos quiasmas. Ou seja, os cromossomos não ficam tão mais grudados agora, né? Já tem a separação, né? Do cromossomo homólogo e levando cada um deles aqui uma lembrancinha do outro, né? O azulzinho aqui levando uma lembrancinha do vermelho. O vermelho aqui levando uma lembrancinha do azul. Certo? Acabou a pró fase 1. Certo? Qual que é a próxima fase? Metáfase 1. Você imagina o que vai acontecer com os cromossomos lá na metáfase 1? Então, vem comigo. Beleza. Olha só uma metáfase 1 aí, gente. O que a gente observa? A gente observa que os cromossomos homólogos, primeiro eles atingem um grau máximo de espiralização. Estão bem condensados. Ainda continuam pareados. Está vendo? Né? E aonde? Em qualquer lugar? Não. Dessa vez eles estão na região mediana da célula. Ou alguns autores chamam de Equador da Célula, né? E formando aqui uma placa metafásica, uma placa equatorial, né? Repara, lembra que esse parzinho aqui, tem aquele carinha lá, que lá na pró fase 1 fez o cross e over, né? Então, o azulzinho com um pedacinho do vermelho, o vermelhinho com um pedacinho do azul, ou seja, meu Deus, vai cair isso daí no Enem. Retema da redação do Enem. Metáfase 1 com esse desenho. Escreva sobre o tema. Descorra sobre o tema, perfeitamente. O que eu estou vendo aí? Cromossomos homólogos pareados no Equador da Célula. Cromossomos homólogos presos às fibras do fuso pelos centrômenos. E os cromossomos atingem o grau máximo de espiralização. Certo, professor? É, se fosse uma metáfase de mitose, ia ser diferente, né? Iria. Primeiro que, se fosse uma metáfase de mitose, fazer aqui, ó, um mundo paralelo aqui, ó. Uma célula aqui, por exemplo, paralela aqui, para demonstrar como é que seria, por exemplo, na mitose. Na mitose, né, não ia ter esse negócio de pareamento de cromossomo, né? O que você ia ter? Você ia ter, por exemplo, um alinhamento dos cromossomos. Um par, por exemplo, né? Sei lá, outro par aqui, por exemplo, assim, ó. Certo? Enfim, os cromossomos iam estar, né, ligados às fibras do fuso, né? Se fosse, por exemplo, a metáfase da mitose, aí ia acontecer um desenho muito semelhante a esse que eu estou fazendo agora, né? Mas a gente não iria ver essa que está acontecendo aqui, por exemplo, na metáfase 1, ó. Esse pareamento de cromossomos homólogos. Ou seja, metáfase 1 de uma célula 2N igual a 4. Neiose. Metáfase mitótica de uma célula 2N igual a 4. Certinho? Parte, ó, anáfase 1. O que agora acontece na anáfase 1? Descorro sobre o tema, exatamente. As fibras do fuso começam a encolher e elas puxam os cromossomos para os lados, para os polos. Em outras palavras, anáfase 1 é mega importante. O que eu estou vendo aí? A separação dos cromossomos homólogos. Os homólogos se separam, né? E isso é uma outra coisa bem exclusiva, né? Que acontece aí na meiose. Então, se eu tivesse que descrever esta cena, essa obra de arte, eu falaria aí que as fibras do fuso encolhem, puxam os cromossomos para lados ou polos opostos da célula, né? E ocorre, né? Portanto, aí a separação dos homólogos. Correto? Tá bom. Professor, claro que na metáfase da mitose seria diferente. Seria, né? Vamos lembrar. A gente está mostrando aí nesse desenho, nesse desenho, a gente está mostrando aqui uma célula que é 2N igual a 4. Se fosse uma mitose de uma célula 2N igual a 4, como é que seria? Então, né? A gente ia ter o quê? Se fosse uma célula 2N igual a 4, fazendo, por exemplo, uma anáfase de mitose. Olha como seria a anáfase da mitose. Iria ter a separação de quem? Das cromátides, né? Se é uma célula 2N igual a 4, ia haver, por exemplo, 4 cromátides migrando para um polo e 4 cromátides migrando para o outro polo. O que é isso aí que você desenhou, professor? Isso aqui que eu desenhei seria uma anáfase de uma mitose de uma célula 2N igual a 4. No vestibular é muito comum os caras compararem, perguntarem. Olha, compare a metáfase 1 da meiose com a metáfase da mitose. Compare a anáfase 1 da meiose com a anáfase da mitose. Compare a anáfase 2 da meiose com a anáfase 1 da meiose com a anáfase da mitose. Compare a metáfase 2 da meiose com a metáfase 1 da meiose e a metáfase da mitose. Então, fique no radar, né, gente? Profase 1, metafase 1, anafase 1, finalmente chegamos na telofase 1. O que acontece de importante na telofase 1? Primeiro, citocinese. O que é isso daqui? Citocinese. O que é isso daí? A separação do citoplasma. Ou seja, a célula está se dividindo. O reaparecimento de dois fulaninhos, está vendo? Carioteca e o nucleolo. O carioteca e o nucleolo. Repara que as células agora estão com dois cromossomos. Eu iniciei com uma célula 2N igual a 4. E eu terminei a primeira parte da meiose, a meiose 1, com duas células N igual a 2. E os cromossomos podem se desesparalizar. Dependendo, eles voltam a se descondensar. Certo? Depende do tipo de célula, né? Depende da espécie, tá? Mas a gente pode falar que ocorre aí a citocinese, a separação da célula ou do citoplasma. Duas novas células haploides são formadas. O nucleolo e a carioteca são reintegrados. E os cromossomos, ainda duplicados, né? Tendem a se desespiralizar, descondensar. Terminamos a meiose 1. Vamos para a meiose 2. Bom, a meiose 2 inicia-se com a prófase 2, né? Então, o que eu estou vendo em cada uma das células formadas lá na meiose 1? Eu tenho aqui já de novo, novamente, o que é a desintegração do nucleolo, a duplicação dos centríolos, né? Dos centrossomos. Formação do fuso novamente, né? E o início do processo de espiralização dos cromossomos. Ou seja, resumindo, né? O que está acontecendo na prófase 2 e importante? O nucleolo e a carioteca sofrem desintegração. Os centrossomos se duplicam, né? Os centrossomos ou centríolos, né? Se duplicam e passam a fabricar as fibras do fuso, certo? E o início da espiralização dos cromossomos. Partiu metáfase 2. E o que acontece de importante na metáfase 2 é isso que a gente está vendo aí no desenho. Repara que os cromossomos agora estão alinhados, né? No equador da célula, presos às fibras do fuso, atingem já o grau máximo de condensação de espiralização. Certinho? Partiu anáfase 2. E aí, o que a gente está vendo aí na anáfase 2? Exatamente, a separação das cromátides. Isso, né? Repara que a anáfase 2 e a metáfase 2 também, elas se assemelham, né? A anáfase mitótica, né? A metáfase mitótica tem a separação das cromátides, por exemplo, também na anáfase da mitose. Só que não podemos esquecer que lá na mitose, numa célula somática 2N igual a 4, nós vamos ter 4 cromátides migrando para polos opostos da célula. Na anáfase 2, a gente não pode esquecer que a célula agora não é mais 2N, ela é N. Então, eu não estou vendo mais 4 cromátides indo para o lado esquerdo e indo para o lado direito. Eu estou vendo 2. N igual a 2, não é? Tá bom. Descrevendo os eventos propriamente ditos aí, ó, né? Fibras do fuso encolhem, provoca o rompimento dos centrômeros, né? E ocorre a separação das cromátides irmãs que migram para os polos opostos da célula. E terminando a anáfase 2, entramos em telófase 2. Basicamente, o que que acontece? Exatamente, a citocinese. Esta célula se divide em duas. A outra célula também. Produto final, 4 células haploides. Cada uma com 2 cromossomos. A gente iniciou a meiose com 2N igual a 4. Estamos terminando a meiose com 4 células N igual a 2. Na telófase aparece a galera toda. Então, tem o reaparecimento da carioteca e do nucleolo, correto? E os cromossomos simples voltam a se desespiralizar. O que a gente está querendo dizer para vocês é que ocorrem as citocineses. 4 novas células haploides são formadas como produto final. Nucleolo e carioteca são reintegrados. Os cromossomos simples tendem a se desespiralizar. Certo ou não, gentinha de todo o Brasil? Mas olha só essa animaçãozinha mostrando a meiose 1 rapidamente. Olha, a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Terminou a meiose 1. Meu Deus, meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Bom, então vamos dar uma praticada. Vamos fazer alguns exercícios que caíram no vestibular sobre o tema meiose. Primeiro exercício, Gloriosa Fulveste. Na meiose de uma espécie de planta, formaram-se 16 tétrades ou bivalentes. Meu Deus, o que que viria a ser? Tétrade. A gente falou, 16 tétrades. Tá bom, o que é uma tétrade? É um par de cromossomos homólogos. Então, quando eu tenho lá, por exemplo, o emparelhamento dos cromossomos homólogos, lá na prófase 1, lá no zigóteno da prófase 1, né? Deixa eu fazer aqui um emparelhamento aqui de cromossomos homólogos. Olha uma tétrade aqui. Isso tudo aí que você está vendo é uma tétrade, né? Vou colocar essa tétrade dentro de parênteses aqui, ó. Isso é uma tétrade. É um par de cromossomos homólogos. Só que segundo o enunciado, nós estamos vendo aqui 16 tétrades, né? Então, se são 16 tétrades, tranquilo. É 16 pares. 16 pares, ou seja, 16 vezes isto, gera um total de quantos cromossomos? 32 cromossomos. Isso é 32 cromossomos, né? Ou seja, uma célula 2N, uma célula diploide dessa espécie, ela vai ser 2N igual a quanto? Igual a 32. No ser humano, por exemplo, é 2N igual a 46. Nós temos 23 pares e cromossomos homólogos. Nós temos 23 tétrades. Certinho? Portanto, resposta desse exercício singelo, né? Porém, conscentual, que a gente está vendo aí na FUVEST, é alternativa D. Tá bom. Exercício 2 agora, Mackenzie, durante a aula de Biologia. E deu uma escola. Certo professor esquematizou na lousa, desenho abaixo, uma das fases pertencentes a um específico tipo de divisão celular, tema que os alunos estavam estudando naquele momento. Olha um pareamento de cromossomos homólogos ali. Isso daí só pode ser meiose. Como é que eu sei? E você sabe também, né? Esse pareamento de cromossomos homólogos só acontece na meiose. E você deve estar lembrando que pareamento de cromossomos homólogos na região mediana da célula só pode ser uma metáfase 1. E a célula é diploide. Né? Ah, mas então a Maria falou que é metáfase mitótica. Não foi dessa vez, hein, Maria? Porque se fosse metáfase mitótica não ia ter o pareamento. Eu ia ter quatro cromossomos alinhados aqui. Tá bom. O Roberto falou que é metáfase 2. Quase, hein, Roberto? Se fosse metáfase 2, a célula seria diploide, né? Eu não teria 2N igual a 4, eu teria N igual a 2. Não ia ter esse pareamento de cromossomos homólogos. Denise, anáfase 1. Ei, Denise, não foi dessa vez. Porque se fosse anáfase 1, ia ter a separação dos cromossomos homólogos, né? Eles estão juntinhos aí. Carlos. Boa, Carlos. Carlos foi bem, hein? Metáfase 1. Sim. Pareamento dos cromossomos homólogos na região mediana da célula. Marcelo, lá... Marcelo, telófase. Não, Marcelo. Muito bem, Carlos. Exatamente, né? O Carlos foi aquele que descreveu melhor o processo ilustrado, né, Carlos? Boa, Carlos. Alternativa D como resposta. Bom, terceiro exercício. Medicina Einstein, aqui de São Paulo. Uma célula animal foi analisada ao microscópio, o que permitiu visualizar algumas informações importantes. Está vendo aí, ó? Quatro cromossomos duplicados se deslocando para cada um dos polos da célula e sabendo-se que o animal é 2N igual a 8. A célula analisada encontra-se em que fase e em que tipo de divisão celular? Tá bom. Vamos imaginar o que está acontecendo aqui, ó. Faz conta que essa daqui é a célula. O indivíduo aí, né, do enunciado, falou pra gente que a célula é 2N igual a 8. Gente, tem 8 cromossomos aí dentro. Ele disse que os cromossomos duplicados estavam se deslocando para cada polo da célula, né? Então, imaginando a situação, ó. Por exemplo, aqui, ó. Um cromossomo duplicado. Segundo cromossomo duplicado. Terceiro cromossomo duplicado. Mas ele falou 4. 4 cromossomos duplicado. Indo, se deslocando para um polo. E outros 4 cromossomos duplicados. Se deslocando para o outro polo. Você já deve ter sacado que isso aqui é meiose. E é a anáfase 1 da meiose. Correto? Que é exatamente isso que acontece, né, na anáfase 1 da meiose. É a pura descrição da anáfase 1 da meiose. A separação dos cromossomos homólogos e os homólogos se separando, se deslocando para polos opostos da célula. Então, tá bom, gentinha de todo o Brasil. Usuário Planeta Bill. Um grande beijão aí para vocês. Sucesso nos vestibulares. Tchau, tchau.